Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos no canal Chinelos Personalizados. Para quem não me conheça, eu sou a Ereni e no vídeo de hoje vou ensinar para você o passo a passo de como fazer esta linda trama de pérolas para ser aplicada em chinelos. Olha só que lindo modelo, serve para aplicar no rosa e também no branco. Vou estar apresentando a lista de materiais que nós vamos estar utilizando. Aqui eu tenho pérolas ABS com furo passante de número 3mm e de número 4 e de número 6. Do outro lado eu tenho pérolas craquelada de número 10, cores a sua preferência. Já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Você vai precisar de uma agulha pequena e de nylon 0,30. De início vamos colocar aproximadamente 2 metros de nylon. Para começar, eu vou começar com as pérolas de número 4mm, que é essas meio rosadinhas. Seis pérolas de número 4, eu levo para o final da minha linha e vou amarrar, três nozinhos. Um, dois e três. Vou puxar com a ajuda do meu alicate, que é para ficar bem acolhado. Tiro o excesso da linha, vou deixar um pedacinho aqui, tá vendo? Vou pegar a minha agulha e vou passar por dentro de uma pérola e agora vamos usar a pérola de número 4 e a 10. Uma pérola de número 4, uma 10 e uma pérola número 4. Ó, vou fazer o que? Vou deixar uma pérola de número 4 e vou passar dentro da pérola 10 e da pérola de número 4 e já vou vir por dentro da próxima pérola desse jeito. Pronto. É só puxar o seu nylon. E vai ficando assim. Novamente, uma pérola número 4, uma 10 e uma pérola número 4. Levo elas lá para o início. Vou deixar uma pérola de número 4 e volto por dentro da pérola 10, da pérola 4 e passo por dentro da próxima. Vou fazer isso em todos esses espacinhos aqui até chegar nesta. Última pérola, passo aqui dentro e passo nesta próxima. Aqui é onde foi dado nozinho. Pronto. Agora, vou subir nessas duas pérolas, passando em uma pérola de número 4 e na pérola 10. Puxo toda a minha linha desse jeito. Coloca uma pérola número 4, uma 10 e uma 4. A linha saiu dessa, vou descer nesta craquelada, saindo na pérola número 4, aqui de baixo. Agora, eu já vou passar aqui pra frente. Tá vendo? Puxo toda a minha linha e vai ficar desse jeito. Vamos subir na pérola 4 e na 10. Saindo aqui a minha agulha. Acrescente uma pérola número 4, uma 10 e uma 4. E vamos voltar por dentro dessa aqui. Passa somente na craquelada, saindo nessa de número 4, aqui de baixo. Já vou passar por dentro desta próxima pérola de número 4. Ó, quando a linha sair aqui, você sobe por esta e vem pra cá e vai pra frente. Quando a linha sair aqui em cima, você vai ter que voltar, tá bom? Então, vamos que vamos. Ó, vou fazer do mesmo jeito. Desço nessa. Quando eu descer nessa, eu passo para a próxima, aqui da frente. Ó, agora, pra dar continuidade, eu vou subir na pérola de número 4 e na 10. Agora, eu vou dar continuidade, porque você já aprendeu. Adiantado. Ó, agora, eu vou passar pra cá. Por dentro desta pérola. Agora, você vai colocar seis pérolas de número 3mm. Já estão aqui no meu nylon. Olha onde que tá saindo a linha aqui de dentro. Então, nessa mesma direção, eu passo por dentro desta pérolazinha do meio, número 4. E em seguida, eu coloco mais seis pérolas de número 3. Ó. Vou descer, vou passar por dentro desta pérola aqui, tá vendo? Ó. Desse jeito. E ela vai ficar desse jeito. Vamos repetir o mesmo processo em todas essas. Seis pérolas de número 3. Ó. O nylon saiu daqui de dentro desta pérola. Vou passar por dentro dessa do meio, tá vendo? Ó. Dessa pérola de número 4. E agora, eu vou colocar seis pérolas novamente. Gente, seis pérolas é só você passar por dentro dessa aqui, ó. E vai continuar fazendo o seu trabalho em todas essas pérolas. Ó. Puxando bem pra ele ficar firme. Vai fazer em todas essas daqui até chegar aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui já adiantado, né? Um pouquinho. Seis pérolas. Vai passar para a próxima. É isso, pessoal, ó. Primeira etapa já está linda. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai subir por dentro de uma pérola de número 4. Saindo na pérola 10. Aqui em cima, tá vendo? Vai puxar. Fica firme. Entra por dentro de uma das pérolas de número 4, que tá beirando a pérola 10. E vai acrescentar quatro pérolas de número 3 e uma pérola de número 4. Ó. Desse jeito. Aqui você vai deixar a pérola de número 4 e volta por dentro de uma pérola de número 3. Assim. Puxa. E acrescenta três pérolas 3mm. Já está na minha agulha. Aí você passa dentro de uma pérola de número 4. Que é essa que está aqui. Tá vendo? E agora você vai puxar para ficar firme, bem bonitinho. E acrescenta uma pérola de número 3. E vai passar por dentro desta pérola aqui, ó. Deixa essa e passa por dentro desta. Ó, tá vendo? A pérola de número 3 vai ficar nesse espaço aqui. Já vou te mostrar. Vai ficar desse jeito, tá vendo? Agora, o mesmo que você fez aqui, você vai fazer aqui em todas essas pérolas. Quatro pérolas de número 3 e uma de número 4. Faz isso, deixa a pérola de número 4 e volta dentro de uma pérola de número 3. Desse jeito. Desse jeito. Ó. E acrescenta três pérolas de número 3mm. Entra dentro dessa pérola de número 4, somente de uma. Desse jeito. E você vai acrescentar uma pérola de número 3. E vai passar para dentro da pérola de número 4. Tá vendo? Ó. E agora, você vai continuar em todas essas pérolas, tá bom? Três pérolas de número 3. Vou passar nesse aqui de número 4. Já saindo aqui, essa parte, a gente vai colocar uma de número 3 para tampar este último espaço. Ó. E agora, o que você vai fazer? Passa na próxima pérola craquelada. Passou na próxima pérola craquelada? Passa na próxima de número 4. E vai descer na pérola craquelada, saindo nessa de número 4 que está aqui embaixo. Ó. Agora, eu vou pegar uma pérola de número 6. Vou colocar na minha agulha. E vou... Ó. Vou passar a minha linha lá para o outro lado. E vou subir aqui na parte do meio, tá vendo? Aí, quando eu puxar, ela já vai ficar presa. Viu? Agora, eu vou descer com a minha agulha de novo. Tem que ser nessa parte, né? Vou descer com a minha agulha de novo nessa parte. Aqui no lado de trás. Vou subir por dentro da pérola 4, saindo aqui em cima, tá vendo? Passei na 4 e na número 10. Vou passar por dentro dessa aqui de número 4. Ó. E vou passar também na pérola craquelada. Essa daqui. Agora, vamos fazer mais uma florzinha. E para isso, eu vou usar uma pérola número 6, uma 10 e uma 6. Desse jeito. Aqui na parte de baixo, você vai passar por dentro da pérola craquelada. Ó. Desse jeito. Vou fazer isso. Vou subir novamente. Vou passar mais uma vez por dentro de todas essas pérolas que eu coloquei agora, tá bom, gente? Para ficar mais resistente, porque esse nylon, ele é o 0,30. Então, ele é um pouco mais fino, né? Eu peguei um nylon mais fino, por causa das bordas, né? Precisa de usar, de passar mais de uma vez por dentro dessas pérolas aqui. Então, para não me atrapalhar, eu fiz desse jeito. Ó. Cinco pérolas de número 10. A florzinha é feita com seis pérolas. Na minha linha tem cinco e aqui tem uma. Então, seis pérolas. Ó. A linha saiu daqui e eu passo aqui por dentro. E já vou passar novamente por dentro de todas essas pérolas, até sair aqui. Prontíssimo. Agora, vamos usar uma pérola pink número 10. Esta pérola, eu vou prender ela aqui neste meio da flor. Ó. Saiu daqui o nylon. Trouxe pra cá. Passo aqui por dentro. Volto por dentro dela novamente. E agora, eu faço isso. Passando por dentro dessa. Depois que eu fiz isso, eu vou passar por dentro da pérola do meio novamente. Desse jeito, eu acrescento seis pérolas de número 3mm. Olha só as pérolas. A minha linha tá saindo daqui, eu volto com a minha linha por aqui. E acrescento novamente seis pérolas de número 3. E a minha linha tá aqui. E eu volto por dentro da pérola novamente. E agora, o que você vai precisar fazer agora? Pra ficar bonitinho, vai passar por dentro de todas essas pérolas de número 3. Ó. Até sair aqui onde você colocou essa, tá vendo? Puxa. E acrescenta mais uma pérola de número 3. E entra por dentro das próximas pérolas. Ó, agora eu vou pegar aqui duas pérolas de número 3. Desse jeito, eu puxo. Vou voltar uma, gente, porque eu vou passar por dentro somente de uma. Porque ficou muito longe o espaço. Porque agora eu vou ensinar vocês, ó. Pra prender elas, pra não ficar desse jeito. Passa por dentro dessa aqui, tá vendo? Passei por dentro só de uma da próxima. E vou passeando também por dentro das pérolas craqueladas. Ó, agora na mesma direção, eu passo por dentro aqui de duas. Tá vendo? Puxo meu nylon. Ó, e vou descer por dentro da pérola. Ó, esse aqui eu vou fazer isso primeiro, ó. Passar primeiro aqui por dentro, né? Porque tem que acrescentar mais uma pérolazinha, né? Então, passei por dentro. Acrescento uma pérola e venho aqui. Por dentro de duas, três pérolas de número 3mm. Ó. Agora sim, eu vou descer. Na pérola craquelada. Ó. Aqui eu vou subir na mesma pérola que tá a direção certinha. Ó, passando. Desse jeito, para dar continuidade, eu vou passar por dentro das próximas pérolas. De número 3. Ó, se a sua linha for a linha fininha, então tá bom. Ó, passo nessa. Isso. Agora eu venho aqui por dentro dessa craquelada. Olha como ficou bem bonitinho. Agora, para dar continuidade, coloca três pérolas de número 6. A linha tá saindo daqui, você passa por aqui. Ó. Vou passar mais uma vez por dentro de todas elas, que é pra ficar mais resistente. Ó. Agora eu vou subir por dentro de duas. E vou acrescentar três pérolas de número 6. Três pérolas de número 6 mm. Sendo que é do meio, eu coloquei branca. A linha tá saindo aqui, eu passo por aqui. Ó. Eu vou subir nessas duas. E vou colocar mais três pérolas. As pérolas estão aqui, passo a minha linha por aqui. Agora eu vou colocar mais três pérolas de número 6. Sendo que é do meio, eu coloquei branca. Passo por aqui. Vou passar por dentro dessas duas com a minha agulha. E eu vou acrescentar três pérolas rosa pink. A minha linha sai aqui, então eu passo por aqui com a minha agulha. E vamos aqui, vamos. Vou continuar fazendo. Até completar três pérolas dessa aqui, branca, tá bom? Olha só. Agora é só passar aqui por dentro. Duas vezes por dentro das pérolas. Eu coloquei por último. E aqui eu dou três nozinhas. Ó, vou passar por aqui. Passar por dentro com o fundo da agulha, porque a linha tá curta. Mais uma vez. Com o fundo da agulha. Passo por dentro da próxima pérola. Pra esconder o nó, eu dou mais um nozinho aqui. Ó. E puxo. A minha linha tá pequena. Agora, vamos fazer a outra parte. Aqui. Do mesmo jeito que você fez essa florzinha. Essa parte aqui, você vai fazer outra florzinha aqui, tá bom, gente? Da mesminha dessa. Vai colocar aí as pérolas 6mm e vai fazer do mesmo jeitinho essa flor aqui. Como a minha linha acabou, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, eu peguei aqui mais dois metros de linha. Aí, eu passo minha agulha por dentro dessa pérola aqui. Tá vendo que é do meio? Porque senão vocês iam ficar perdidos, né, gente? Ó, eu trouxe aqui até quase o final da linha. Aí, eu vou colocar uma pérola rosa. 6mm e uma craquelada número 10. E mais uma 6mm. Ó. Agora, com a minha agulha, eu vou passar dentro dessa pérola de novo. Que é craquelada. Que é pra passar duas vezes por dentro dessas pérolas, tá bom, gente? Ó. Puxando. Ó. Deixa eu puxar aqui direitinho. Isso. Agora, o que é que eu vou fazer? Ó, segurei aqui na ponta. Vou passar nessas pérolas novamente, que eu coloquei agora. E vou passar nessa aqui de número 6 também. Lembrando que você tem que deixar na parte de baixo, ó. Porque senão a parte de cima vai ficar feio, tá vendo? Agora, vamos amarrar. 1, 2, 3 nozinhos. Prontinho. Vou cortar o excesso da linha, vou deixar um pedacinho um pouquinho grande. Agora, vamos passar dentro da pérola craquelada. Agora, você pode fazer a próxima flor, tá bom, gente? Se você não entendeu essa parte aqui, é só você botar um pouquinho. Outra florzinha dessa, você vai fazer aqui, tá bom? Então, pessoal, adiantei aqui, como vocês estão vendo. Ó, esse aqui é o pé direito e esse aqui é o pé esquerdo. Esse aqui a gente começou a fazer a partir dessa pérola, né? Pulei uma e comecei a fazer a trama a partir dessa terceira pérola. E essa aqui, eu preciso vir com a minha agulha por dentro dessa e dessa. Olha onde saiu a minha linha, tá vendo? Então, você tem que ficar atento nessa parte. Pra vocês não fazer duas vezes o mesmo pé, tá bom? Porque depois não tem como virar. Ó, vou começar a fazer dessa pérola aqui. Pra ficar o pé direito e o pé esquerdo certinho, tá bom, pessoal? Agora, vamos fazer a trama cabeça de Mickey. Do mesmo jeito que fizemos aqui, fazer aqui também. Ó, três pérola. Eu vou subir por dentro delas de novo, passando para ficar resistente. Passei duas vezes, tá vendo? Ó, agora sobe nessas duas e acrescenta três pérolas. Sendo que a do meio eu coloquei branca. A minha linha saiu desse lado, eu passo pra cá. E eu vou adiantar o vídeo porque é muito fácil. Mesmo jeito que você fez a outra parte, que essa aqui você vai fazer aqui também, tá bom, gente? Porque ainda tem a parte de bordado, essa renda aqui, o vídeo já está muito grande. Então, pessoal, o vídeo foi adiantado. Agora, pra começar a fazer a borda, como eu quero começar aqui na parte de cima, a minha linha saiu no lugar errado. Então, eu vou finalizar essa linha. Pra poder amarrar a outra linha, pra continuar fazendo o bordado, tá bom? Então, a minha linha, ela tinha que sair aqui em cima, pra me bordar a partir dessa pérola. E ela saiu aqui na parte de baixo. Então, vamos lá. Três nozinhos. Faço por dentro da pérola. E dou mais um nozinho aqui na frente. Desse jeito, é só eu continuar. Agora, a minha linha tá grande ainda. Vou amarrar ela nesta pérola. Na mesma pérola aqui, no lado de trás. Ou eu posso amarrar nesta aqui, tá vendo? É só pra gente dar continuidade. Passo por dentro desta pérola, de número seis, pra esconder o nozinho. Agora, é só nós tirar o excesso da linha. E pronto. Agora, eu venho por dentro destas pérolas. Passo nessa. Passo nessa aqui. E vou continuar. Colocando seis pérolas de número 3 em mim. Seis pérolas de número 3. É só eu pular uma pérola e passo por dentro da pérola do meio, que é essa aqui, tá vendo? E agora, eu coloco mais seis pérolas. E passo nessa. E vai ficando desse jeito. Você vai continuar fazendo. Sempre pulando uma pérola, passando aqui na próxima. Chegando nesta pérola, eu não coloco nada, tá bom? Vou só passar por dentro da próxima. E o que é que eu vou fazer? Vou passando por dentro de todas essas pérolas aqui. Ó. Tudo na sequência, para não ficar feio. Aqui eu vou passando por dentro das pérolas. Até sair ali na frente, para a gente tá dando continuidade. Só ir passando. De uma por uma, tudo na sequência, tá bom? Chegou aqui onde eu queria, e você continuou colocando seis pérolas de número 3. Igualzinho, você fez ele do outro lado. Então, pessoal, aqui na última, a linha eu passei duas vezes dentro dessas pérolas aqui. De número 6, que é pra ficar bem firme. Agora, eu vou amarrar três nozinhos aqui. Um. Dois. E três. Agora, eu entro dentro dessa pérola com a minha agulha. Puxo pra esconder o nó, e dou mais um nozinho aqui na frente. Ó. Agora, já está pronto a nossa trama de pérolas. Só costurando o chinelo. Ó. Ficou desse jeito o pé direito e o pé esquerdo, tá bom, gente? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Assiste aí o próximo vídeo, que vai estar aparecendo aí na tela. Tchau, tchau, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus, e até o próximo. Beijos. Beijos.